Olá, quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã você que participa conosco dessa programação agora às nove e trinta da manhã eu quero dizer que nós estamos aqui mais uma vez mais cedo um pouco da Escola Bíblica Dominical para apresentar alguns vídeos daqueles que foram enviados para a nossa participação dos irmãos na Escola Bíblica Dominical de hoje e que em razão de serem centenas de vídeos, dessa vez mais de cento e sessenta vídeos, nós não conseguimos catalogar todos, mas iremos apresentar alguns agora neste horário e outros daqui a pouco na Escola Bíblica Dominical são vídeos enviados pelos nossos irmãos que participaram da Escola Bíblica Dominical e que nós temos interesse em apresentar esses vídeos para que os irmãos possam ver que realmente é muito válida a participação dos irmãos nesse trabalho. E nós então iremos agora apresentar nessa programação de hoje, são três perguntas então em cada uma delas nós teremos dois vídeos e nós vamos então agora a nossa primeira pergunta, a primeira pergunta nossa é a seguinte pergunta 1 diz assim em 1 Pedro capítulo 1 verso 2, a doutrina de salvação está bem clara isso é uma afirmação defina, letra A o que é eleição letra B o que é pré-ciência e letra C o que quer dizer a expressão em santificação muito bem, para responder a esta primeira pergunta nós iremos ter a participação aqui de dois irmãos nossos, no caso aqui o primeiro irmão que irá responder rapidamente e esse irmão ele faz parte de um grupo de pessoas que tem alguma dificuldade de expressão mas ele vai expressar e vai conseguir dar essa resposta porque ele é muito desejoso de realizar a obra do Senhor é um servo muito consagrado é um servo fiel ao Senhor é um jovem muito usado nas mãos do Senhor e logo esse jovem é o nosso irmão Salomão Salomão ele é do estado do Espírito Santo aqui de Vitória do Espírito Santo a igreja de Santa Lúcia e ele vai responder a primeira pergunta e logo em seguida nós iremos para o estado de Pernambuco onde ali teremos a participação de uma jovem da igreja de Rosarinho lá em Recife a capital do estado de Pernambuco a jovem Camila irá completar essa resposta a nossa primeira pergunta vamos estar atentos então aquilo que os nossos irmãos vão falar responder a primeira pergunta que foi dito a escola médica do domicário nessa semana que que está dizendo que eleição é uma escolha pré-ciência é saber o futuro é santificação é viver uma vida em santidade na presença de Jesus Cristo a paz do Senhor irmãos em resposta a primeira pergunta letra A encontramos que a eleição é o ato eterno de Deus que em sua soberana vontade nos escolheu sem termos merecimento algum para que por meio de Jesus recebêssemos de graça a salvação podemos ler em Romanos capítulo 9 versículo 11 porque não tendo eles ainda nascido nem tendo feito bem ou mal para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme não por causa das obras mas por aquele que chama nesse texto podemos perceber que a eleição é uma escolha puramente divina só cabe a Deus Pai eleger-nos para a salvação o homem não tem parte nesse ato respondendo a letra B pré-ciência é a capacidade de conhecer o futuro é a característica de um Deus onisciente lemos em 1 Pedro capítulo 1 verso 2 que fomos eleitos segundo a pré-ciência de Deus Pai ou seja mesmo antes de nós existirmos desde a eternidade Deus já havia decretado a nossa eleição e nos escolhido para a salvação e em resposta a letra C santificação é o ato o estado ou o processo de tornar-se santo podemos ler em Romanos capítulo 6 verso 22 mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna entendemos que a santificação faz parte do projeto de salvação pois primeiro fomos libertos do pecado então fomos feitos servos de Deus precisamos andar em santificação para por fim alcançarmos a vida eterna com Deus que é o objetivo do projeto de salvação e também podemos encontrar em Hebreus capítulo 12 verso 14 que diz segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor muito bem Salomão bem colocado aí a expressão em santificação que significa viver uma vida de santidade na presença de Jesus Cristo na presença do Senhor Jesus muito bem colocado pelo nosso jovem o Salomão participando da nossa apresentação aqui hoje também a Camila Camila lá de Rosarinho a igreja de Rosarinho uma igreja muito antiga ali em Recife muito próspera e ela dizendo que a soberania de Deus né a soberania de Deus é porque a vontade dele é soberana em escolher mesmo que não tenhamos mérito algum mas ele nos escolheu pelo ato né da eleição muito bem colocado a eleição é um atributo exclusivo de Deus que não teve a participação do homem bem colocado aqui também essa expressão e antes de nós existirmos a nossa eleição ou seja a escolha para a salvação foi desde a eternidade ou seja a presciência de Deus Pai muito bem explicado pela irmã e por fim a questão da santificação ligada a andar agora em santificação para alcançar a vida eterna que é o objetivo do projeto de salvação muito bem colocado pela Camila lá de Rosarinho em Recife muito obrigado a participação dos nossos dois irmãos do irmão e da irmã nessa primeira pergunta vamos agora então a nossa segunda pergunta ela é rapidinha e é fácil a segunda pergunta pergunta dois diz assim destaque a operação da trindade no texto mencionado ou seja primeiro Pedro capítulo um versículo dois e esse destaque vai ser feito agora através da participação primeiramente lá do estado do Paraná nós vamos ter lá no Paraná o nosso irmão jovem o Diego ele é do grupo de obreiros da igreja de Água Verde em Curitiba ele irá participar dessa segunda pergunta e logo em seguida iremos para o estado de São Paulo onde ali a irmã Sandra que é do grupo de senhoras da igreja de Imbuguaçu lá em São Paulo vamos ter essas duas respostas agora a nossa segunda pergunta a pergunta número dois ela diz assim destaque a operação da trindade no texto mencionado de primeira Pedro capítulo um verso vinte interessante que nós podemos definir e destacar a trindade no ato eleitos segundo a presciência de Deus Pai eleição ele é um ato que nós podemos identificar como eleitos pelo Pai o texto continua em santificação a santificação ela vem pelo Espírito Santo que é o sangue para obediência e aspersão do sangue aspersão do sangue de Jesus Cristo ela fazendo referência ao Filho então identificando o Pai o Filho e o Espírito Santo respondendo a pergunta número dois nós encontramos a trindade que é o Pai eleitos segundo a presciência de Deus Pai nós somos eleitos pela graça do Senhor o Filho para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo Jesus nos chamou e nos colocou dentro do projeto o Espírito Santo em santificação do Espírito o Espírito Santo é aquele que nos conduz no caminho rumo à eternidade e nos testifica do pecado então irmão salvação é uma operação completa da trindade é uma experiência profunda com Jesus nós podemos trazer o texto que está em segundo Tessalonicenses dois treze que diz assim nós devemos sempre dar graças a Deus por vós irmãos amados do Senhor por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade Diego muito bem colocado a sua resposta quando você fala a respeito da eleição segundo a presciência de Deus Pai ou seja fomos eleitos pelo Pai então está identificado aqui o Pai na primeira pessoa da trindade mas também a nossa santificação no projeto de salvação é pelo Espírito Santo ou seja está identificado ali a pessoa do Espírito Santo terceira pessoa da trindade e a aspersão do sangue de Jesus Cristo a identificação do filho segunda pessoa da trindade então está muito bem identificada a presença da trindade neste texto de primeiro Pedro capítulo um versículo dois e também a nossa irmã Sandra colocou muito bem ali a eleição pela graça do Senhor Jesus então o Pai nos elege mas fomos eleitos pela graça do Senhor Jesus que é o filho e ele nos chamou e foi ele quem nos colocou no projeto ou seja o ato da salvação é uma eleição do Pai mas é um chamado do filho Jesus é quem nos chama e somos chamados em Jesus eleitos em Jesus e pelo Pai mas chamados em Jesus Cristo muito bem colocado também e o Espírito Santo a ação do Espírito Santo que é de santificação e também é aquele que nos convence do pecado então estamos sempre debaixo deste ato da santificação do Espírito Santo nos convencendo sempre do pecado para permanecermos firmes do Senhor bem citado também a irmã citou segundo Tessalonicenses capítulo 2 verso 13 mas devemos sempre dar graças a Deus por vós amados irmãos do Senhor por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade o versículo foi muito bem citado nós fizemos questão aqui de repetir porque foi muito bem citado muito apropriado para a definição da trindade neste texto primeiro Pedro capítulo 1 verso 2 muito obrigado pela participação da irmã também na nossa resposta aqui vamos agora então para a nossa terceira pergunta e a nossa terceira e última pergunta pergunta 3 ela diz assim na leitura do texto primeiro Pedro 1 2 responda letra A o homem pode negar o projeto de salvação essa é a primeira pergunta letra B quando ou seja quando o homem pode negar o projeto de salvação em que momento isso acontece então para responder agora essa pergunta pergunta 3 nós vamos começar lá por Portugal a nossa irmã a jovem Maria Eduarda Maria Eduarda é do grupo de jovens da igreja de Cartacho lá em Portugal ela vai dar uma primeira resposta e logo em seguida vamos para o estado do Rio de Janeiro onde ali a irmã Elaine do grupo de senhoras ali da igreja de Lazareto Lazareto fica em queimados no Rio de Janeiro e nós vamos perceber na resposta da irmã trata-se de uma irmã muito dedicada fiel ao senhor ela está até num tratamento de saúde mas nós vamos ver a resposta muito bem colocada da nossa irmã vamos ouvir então a participação das nossas duas irmãs respondendo a pergunta 3 o homem pode sim negar o projeto de salvação quando em 1 Pedro 1.2 fala sobre a eleição a santificação a obediência e a expressão do sangue de Jesus quando o homem é eleito para realizar a obra ele precisa estar em comunhão com o senhor e de andar em santificação mas aquele que conhece a obra e está vivendo em desobediência não fazendo a expressão do sangue de Jesus através do clamor fica impossibilitado de estar em comunhão e de andar em santificação em Romano 5.19 e fala porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim pela obediência de um muitos serão feitos justos assim como aquele que nega Jesus como único suficiente salvador ele está rejeitando o projeto de salvação de Deus para o homem porque só através do seu sangue e de seu sacrifício que podemos ser salvos em Mateus 10.33 fala mas qualquer que me negar diante dos homens eu o negarei também diante de meu pai que está nos céus Senhor irmãos com relação a pergunta número 3 que diz na leitura de 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 A o homem pode negar o projeto de salvação sim quando é a B quando ele rejeita o projeto de Deus em sua vida e deixa de ser conduzido pelo Espírito Santo quando ele rejeita esse projeto ele rejeita o clamor pelo sangue de Jesus ele rejeita o recurso da graça ele nega na sua vida o próprio chamado para a salvação irmãos é muito importante a coincidência das duas respostas quando as duas irmãs afirmaram que realmente o homem pode sim negar o projeto de salvação isso é a primeira resposta então a resposta é sim agora é bem colocada a questão que quando o homem é eleito para realizar a obra ele precisa estar em comunhão com o Senhor e andar em santificação mas aquele que conhece a obra e conhece o plano de salvação e não está vivendo na obediência e na aspersão do sangue de Jesus através do clamor pelo sangue de Jesus ele fica impossibilitado de estar em comunhão e andar em santificação então isso é o negar negar quando quando ele está em desobediência quando ele está distanciado do Senhor quando ele rejeita a santificação do Espírito Santo é o que foi bem colocado aqui pela nossa irmã Elaine então ele pode negar o projeto de salvação quando rejeita o projeto de Deus para a sua vida e deixa de ser conduzido pelo Espírito Santo isso é muito importante essa colocação porque aceitar o ato da salvação mas rejeitar o processo de santificação do Espírito Santo isso significa negar todo o projeto de salvação muito bem colocado numa fundamentação bíblica relacionada a questão da salvação do ensino bíblico sobre salvação muito bem respondido pelas nossas irmãs a nossa terceira pergunta assim irmãos nós encerramos aqui essa parte das perguntas e queremos antes de terminar deixar aqui a nossa palavra de agradecimento aos irmãos que têm enviado os vídeos e pedimos um pouco de tolerância dos irmãos porque há uma equipe que trabalha na distribuição dos vídeos na apresentação dos vídeos e que examina vários aspectos vários critérios para poder apresentar os vídeos às vezes o irmão está perguntando mas o meu vídeo eu sempre mando e não saiu ainda não foi divulgado ainda mas pode estar certo de uma coisa você vai ter acesso a Rádio Manaim ao site da Rádio Manaim ou até mesmo você pode fazer o seguinte você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e ele vai te direcionar exatamente para as informações ali onde estão as publicações dos demais vídeos que não foram apresentados e esses vídeos que não foram apresentados nem neste horário e nem na Escola Bíblica Dominical estará ali a relação dos nomes dos irmãos das suas contribuições do seu estado a sua cidade o irmão vai poder ter ali a irmã também vai poder ter ali acesso a essa informação basta você abrir lá a Rádio Manaim e você vai ver ali no site da Rádio Manaim essa informação agora quero fazer uma última recomendação daqui a pouco nós teremos a Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã e você é nosso convidado para continuar no nosso canal de Youtube para daqui a pouco participar conosco da Escola Bíblica Dominical para a nossa edificação espiritual agradeço então a sua participação que Deus a todos abençoe com a paz do Senhor Jesus Música 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 Legenda Adriana Zanotto